Faltando pouco tempo para o prazo acabar, essa era a fila na Escola de Saúde Pública Cândido Santiago, no bairro Santo Antônio, em Goiânia. Essas pessoas estão em busca de uma das 78 vagas abertas para trabalhar no Hospital de Doenças Tropicais, o HDT. Confiante, vamos fazer nossa parte, porque não podemos ficar desempregado. Iracista, desempregada há três anos, faz bicos como artesã e espera voltar a fazer o que gosta. Eu sempre trabalhei na educação infantil, brinquedoteca e eu vi uma oportunidade. O Hospital de Doenças Tropicais é administrado por uma organização social. As vagas são para o cadastro de reserva. Vão ser selecionados profissionais para cargos administrativos, técnicos e da área médica. Os salários variam de R$ 1.146 até mais de R$ 8.000. A orientação que eu dou é entrar no nosso site, ler o edital e ver todos os pré-requisitos necessários para a vaga que você vai se candidatar. O processo seletivo é composto por duas etapas. A primeira é esta aqui. O candidato enfrenta a fila para entregar a documentação e é feita a análise curricular. Se aprovado, ele então é chamado para a entrevista. Caso esteja tudo certo, ele vai então para o cadastro de reserva. E quando surgir a vaga, ele então é chamado. É uma excelente oportunidade, até mesmo porque o edital tem validade por um ano. Então, é um ano que a pessoa tem a oportunidade de ser chamada para essas vagas. As inscrições são gratuitas. O horário de atendimento é das 8 da manhã à 1 da tarde. É preciso levar a ficha de inscrição preenchida, documentos pessoais, comprovante de experiência profissional, o conselho de classe ativo e certificado de conclusão de curso. Todas as informações estão no edital, disponível no site www.isgsaude.org. Almeiro trouxe toda a documentação e, assim como a maioria, está confiante que vai voltar para o mercado de trabalho. A gente vai esperar. Talvez algum dia Deus abra as portas para a gente.